Gente, aquele dia eu fiz um vídeo do pé de amora, né? Hoje eu quero mostrar pra vocês o pezinho de pitanga. Olha como está bonito, olha só quanto de frutinha nesse pé de pitanga. Olha, gente, que coisa linda. Olha aqui, olha que amor. Olha, vocês não veem? Quase folha. Olha, gente, como eu amo essas coisas, meu Deus. Olha, olha aqueles galhos ali. Meu Deus, mas é coisa muito linda, gente. Olha só, olha. Olha aqui cada grandona. Gente, olha que delícia. Olha aqui. Estou chupando porque vibrinou, então lavou elas, né? Mas olha pra vocês verem. Que coisa chique, gente. Olha que amor. E são grandes as frutas. Não é frutinha pequenininha não, gente. Olha. Olha. Isso aqui, essa coisa linda é no quintal aqui, ó. No pomar de casa aqui, ó. No pomazinho que a gente tem um pomar pequenininho, né? Mas de tudo que a gente precisar tem... Olha o tamanho dessa daqui, gente. Olha que coisa linda. Olha que sonho, gente. Dá dó de pegar, olha. Meu Deus, que coisa linda. Olha aqui. Olha. Que coisa linda, gente. Meu Deus, que encanto, gente. Olha ali. Que coisa mais linda, gente. Olha só pra vocês verem. Aqui no Gil eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui. Aqui no Gil eu quero mostrar pra vocês. O pé de limão tai chi. É o primeiro ano que ele tá produzindo, né? Que a gente tinha o pezinho há tempo, mas ele não produzia, né? A gente pegava limão na casa de uma amiga da gente. Mas olha, gente. Que coisa mais linda do mundo. Ai, gente. Eu amo essas coisas. Meu Deus. Olha. Olha ali pra vocês verem. Olha aqui, meninas, minhas netas. O que vocês estão perdendo, ó. Olha quantas frutinhas. Olha aqui pra vocês verem. Olha. Olha aí que amor. Que coisa linda de se ver. Olha. Olha. Igual eu falei, né? Igual eu já disse. Aquele dia eu filmei o pé de Amora, né? Amora, coisa mais linda, né? Que a linda tem bastante ainda, né? Hoje eu tô filmando pra vocês. Só pra vocês verem. E curtir um pouquinho aonde eu vivo. Ó. Curte esse momento aí, ó. Aqui, ó. Eu vivo aqui, ó. Em cima dessas... Perto. Junto dessas delícias aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu amo, gente. Eu amo. Eu gosto mais de... De ver do que de comer essas coisas lindas. Olha aqui, meninas. Olha. 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 Que coisa linda, olha. Gente do céu. Ó o chão. Como é que tá forrado. Olha. Olha. Hoje tá sujo. O pátio que a gente não teve tempo de limpar, mas o Fred já tá limpando. O quintal lá de casa ele tá roçando. Então, gente. Olha aqui que coisa linda, gente. Olha só o tamanho dessa daqui. Meu Deus. É coisa linda. Maravilhosa de se ver. É uma riqueza, né, gente? A gente viver num lugar onde a gente vê essas coisas, né? Então, eu queria... Cada fruta que madurar, eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então, essa aqui foi a segunda. A pitanga. Linda, linda, linda. Só pra vocês curtir e ver. Aonde eu vivo. Quanta delícia tem.